Existem algumas espécies de animais que são bonitos e também capazes de algo surpreendente, serem invisíveis. Vou te mostrar 12 animais transparentes que você nem vai acreditar que existem. Número 1. Anjos do mar. Clionidos, comumente conhecidos como anjos do mar, são uma família de moluscos gastrópodes transparentes e gelatinosos. Eles só têm uma casca em seu estágio embrionário. Eles são minúsculos, as espécies maiores mal alcançando 5 centímetros. Clionidos usam seus membros em forma de asas para locomoção rítmica, como se estivessem voando pelo mar. Essas asas são fixadas na parte frontal do corpo. Enquanto o dorso é gelatinoso e completamente transparente, a frente tem um saco visceral laranja. Número 2. Vespa do mar. A Vespa do mar é considerada o animal mais venenoso do planeta. Seu veneno contém toxinas que atacam o coração, o sistema nervoso e as células da pele. O veneno é tão tóxico que muitas pessoas morreram de insuficiência cardíaca antes de chegar à costa. É encontrada principalmente nas águas costeiras do norte da Austrália e em todo o mar do Indo-Pacífico. Sua natureza transparente também os torna perigosos para nadadores, que podem não notar seus tentáculos ardentes. Número 3. Lesmas translúcidas. Gaiotis é um gênero intermediário entre lesmas e caracóis. As semilesmas têm conchas vestigiais, muito pequenas para os animais se refugiarem nelas. Em troca, este gênero desenvolveu outra estratégia, tornar-se translúcido para se misturar com as folhas nas quais vive. Gaiotis é endêmica de Porto Rico, em cujas encostas sobrevive com sua pequena concha sob a pele, camuflando-se nos arbustos. Gaiotis flavolineata hermafrodita. Número 4. Nós do mar. É uma espécie de setanóforo tentaculado ou água-viva. É nativa das águas costeiras do Atlântico Ocidental, mas se estabeleceu como uma espécie invasora nas regiões da Europa e da Ásia Ocidental. Possui corpo oval e lorbulado transparente, com quatro fiadas de favos ciliados, que se situam verticalmente sobre o corpo, e que quando perturbados brilham como uma cor verde azulada. Esse animal tem uma espécie de anos que só aparece quando vai expulsar os dejetos. Número 5. Rãs de cristal. As rãs de cristal ou centilenídeos, são uma família de anfíbios anuros. Eles se originaram e se distribuíram pela América do Sul, e também pela América Central. Apresentam, na maioria das espécies, coloração dorsal verde claro, e pele ventral transparente em alguns membros desta família. Órgãos internos, incluindo coração, fígado, estômago, e intestinos, são visíveis através da pele, devido à sua transparência. Essa característica particular é a origem de seu nome comum. Número 6. Peixe de gelo. O peixe do gelo do sul, ou dragão antártico, é uma espécie impressionante, que habita o ambiente marinho mais frio da Terra. O que o levou a desenvolver adaptações extraordinárias. Em suas descobertas, os especialistas descobriram que esse peixe não tem células vermelhas do sangue em funcionamento, que geralmente são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Em contrapartida, eles têm um coração grande, com um poderoso sistema vascular, e glicoproteínas que agem como anticongelantes no sangue, e podem sobreviver em temperaturas abaixo de 0 graus. Número 7. Peixe duende. O peixe duende é especial, e está nesta lista, porque sua cabeça é transparente. Este animal em particular usa essa vantagem para ver em todas as direções. É extremamente difícil surpreender esse peixe por esse motivo. Possui olhos tubulares especiais capazes de se mover em todas as direções, e que ficam dentro do crânio. A cabeça contrasta com o resto do corpo, que é opaco. Número 8. Pepino do mar. O pepino do mar rosa, tem geralmente entre 10 e 30 centímetros de comprimento, e é uma espécie cosmopolita que pode ser encontrada, entre 450 e 5.500 metros de profundidade. Os enigneastos vivem nas profundezas do mar, e, ao contrário de muitos de seus primos, desenvolveram a capacidade de nadar para cima e para baixo, para filtrar as águas de que se alimentam. Mas, como se não bastasse, são transparentes, algo que muito joga a seu favor no meio de um oceano de trevas eternas. Número 9. Peixe gato de cristal. O peixe gato cristal, também chamando peixe de vidro ou cristal de java, é um peixe tropical que pertence à família Seluridae, e é de origem asiática. Possui corpo esgoio, afinando progressivamente da cabeça à cauda, e atingindo 15 centímetros de comprimento. A característica mais marcante desse peixe é, sem dúvida, sua transparência, que no ambiente natural, ele usa como proteção contra predadores, camuflando-se entre a vegetação. Número 10. Lula de cristal. A lula de cristal de olhos esbugalhados, é um organismo azul e transparente, com um tamanho corporal de aproximadamente 20 centímetros de olhos especialmente grandes. As fêmeas são ligeiramente maiores que os machos. A lula tem oito tentáculos curtos, e um par um pouco mais longo no final de seu corpo. O único órgão interno visível é a glândula digestiva. Como defesa, a lula é capaz de se encher com a água ao redor para aumentar drasticamente de tamanho. Número 11. Borboleta transparente. Greta otto é uma espécie de ditrizio lepidoptera da família Nymphalidae, com asas transparentes. É comumente chamada borboleta de vidro ou pequenos espelhos. Esta espécie apresenta comportamentos especiais, como longas migrações. Sua envergadura varia de 5,5 a 6 centímetros. O tecido entre as veias de suas asas parece de vidro, pois não tem escamas de cores. A borda de suas asas é marrom escura, às vezes tingida de vermelho ou laranja, e seu corpo é escuro. Número 12. Formigas faraó. As formigas faraó, são animais cosmopolitas, presentes em quase todas as partes do mundo. Eles são especialmente prolíficos em áreas urbanas, e coexistem com seres humanos onde quer que estejam. As formigas faraó, como muitas outras, podem beber líquidos açucarados para transportar e usar na colmeia. Se somarmos a esse fato que seu corpinho é translúcido, podemos obter belas imagens cheias de cores. Comente qual desses animais impressionantes é o seu favorito. Muito obrigado pela atenção, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.